Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Hoje eu tô aqui no hotel, por isso que eu não estou no meu cenário de sempre e desculpa não produzir um vídeo com cenas e etc. Mas vamos pro vídeo. O tema de hoje é sobre crush. Já estamos em 2015 e se você não sabe o que é crush, crush é o derivado da palavra trouxa. Tô zoando, gente! Crush é aquela pessoa que te deixa com insônia por ficar pensando nela o tempo todo, de ficar stalkeando ela, aquela pessoa que você imagina estar com ela, aquela pessoa perfeita, aquela pessoa que você está afim. Crush é uma das palavras mais usadas em 2014 e 2015. Mas se você é um pouco mais velho, você vai entender crush como outra coisa. Nos anos 80, crush não significava o carinho que você está afim, significava outra coisa. Vou ligar pra minha mãe, que viveu nos anos 80, pra gente saber o que era crush. Oi! Oi, mãe! Oi! Aqui! Beleza! Deixa eu te perguntar, o que significa crush? Uai, Camila, quando eu era nova, crush era um refrigerante... Ah, não! Ah, então tá bom, mãe! Não, nada não, tchau! Gente, era um refrigerante, mano! Imagina, eu vou ali beber o meu crush... Não, nada a ver, irmão. Voltando ao vídeo, o crush pode ser um amor platônico, tipo Justin Bieber, Caio Castro, mas também pode ser real, tipo um amigo ou carinha da padaria ali na esquina. Aquele que você arruma de manhã pra ir comprar pão e sua mãe fica sem entender. Importante mesmo é você estar sempre arrumada perto do crush, mas sem exagerar, tá, gente? Mano, parece que o crush sabe o que te tem nas mãos. Ele fica uma hora sem te responder e você pensa, eu vou demorar também. Mas passa um minuto, você já tá lá respondendo. O crush deveria vir com novidade a cada 10 minutos nas redes sociais, porque é horrível você stalkear ele e ter as mesmas coisas que você já leu, cara. Pô, vamos atualizar aí, né? Preciso saber onde você tá, com quem você tá, com quem você tá falando. E quando o crush tuita uma frase de uma música que ele ouviu e que ele gosta, você já pensa, é pra mim, certeza! Tá afim de mim, já entendi tudo! Ok que o crush é a pessoa mais lerda do mundo, todo mundo sabe que você está afim dele, menos ele. Mas isso não justifica ele ficar com outra na sua frente. E muito menos chegar pra você pedindo ajuda pra conquistar sua amiga. Mano, para, me nota! Você vai namorar comigo e se reclamar, vai casar também. Um recadinho pro crush. Quem é Dilma destruindo o Brasil perto de você, destruindo meu coração? A minha história com o crush é bem triste, gente. Então prepara os lenços aí, porque vocês vão chorar. Então eu vou embora. Por quê? Porque o homem não chora. Estava eu, linda, sorridente, no aniversário, dançando baile de favela. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com o meu crush e vai voltar com a cara ardendo. Tô zoando, gente! Tava lá no meu nível, né? Eis que surge meu crush. Barra amigo. Ele veio caminhando na minha direção, olhando nos meus olhos, com aquele sorriso encantador. Ludmilla ligou na hora e falou, é hoje. E aí, ele chegou no meu ouvido e falou, ô, libera a porta lá pra minha amiga que eu trouxe! Meu mundo caiu, mano! Mas eu já superei que ele não valia a pena. Nem presente ele levou, velho. E se liga na dica da Camus. Você já pensou que você pode ser o crush de alguém? Não. E você não é perfeito. Até porque ninguém é perfeito. Então o seu crush também não é perfeito. Ele tem os defeitos dele. Então para de ficar endeusando ele. Mas o meu crush, ele é tão perfeito, Camila, ele é tão lindo. Para! Isso só vai dificultar as coisas. Você vai ficar com vergonha de conversar com esse deus grego que você imaginou. Assim, vocês nunca vão ter um relacionamento. Você conversa com tanta gente, com a pessoa que você acabou de conhecer, mas com o crush, você trava. Porque você deixa levar para o lado emocional. E quando isso acontece, vai dar errado. Então entenda que o crush é uma pessoa normal, igual a você. É a famosa frase. Amiga, o crush tá vindo. Ai, o que eu faço? Acha naturalmente. E foi esse o vídeo de hoje, gente. Não esquece de deixar seu like. Método de like, 35 mil likes. Compartilhe pra todo mundo, gente, porque a gente tá tendo vídeo todo dia. E vamos crescer o canal. Não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, que estão aqui. E também na descrição do vídeo, junto com a minha caixa postal. Um beijo pra vocês. Boa sorte com o seu crush. Tamo junto. Amo vocês.